Minha comunidade no bairro de Fátima Oh, 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 te agradecer teu legado, teu valor Sua arte humanizada virou carnaval O filho de hoje velas vai passar a matinha bem Oh, 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 te agradecer teu legado, teu valor Ah, minha filha Sua arte humanizada virou carnaval O filho de hoje velas vai passar É tão leve É tão leve a poesia dessas águas É tão leve a doce brisa pela Embala o bailado das garças Via vermelha, reboada dos varais A lua regendo as marés De leite e correntezas no juim As margens banhadas em mistérios Verdadeira paixão Mora ali, florece a vida dos marés Por isso, renasce nas garras do povo Ribeirinho Grandices à beira do cais Casos de pecadores se ouviam Meu boi é tradição de alegria e amor Nas terras do menino sonha dor Meu boi é tradição de alegria e amor Nas terras do menino sonha dor Amor ao direito, em pronta a justiça O reideiro fez a dona justa irradiar A toga não cega a alma do artista Mano, escuta, é Gustavo degustar Amor ao direito, em pronta a justiça O reideiro fez a dona justa irradiar A toga não cega a alma do artista Mano, escuta, é Gustavo degustar Um toque de humor no seu limpa já Epa, me nomei para alegrar Hoje ia juntar por satisfe Parólias Todo paraíso se encantou E contos Minha recrete, minha vida aliviou As dores em fintas eu já enxerci Numa gargalhada e numa rasa de açaí Égua, é como um grito na cidade Égua, dentro de felicidade Vambora pessoal, no ninho da coruja O empatinho vai sambar A matinha vem Vambora pessoal, no ninho da coruja O ar humanizado virou carnaval O filho de onde vela já passou A matinha vem Vai subir, vai subir Égua, égua, égua O ar humanizado virou carnaval O filho de onde vela já passou É tão leve a poesia dessas águas Então leve a doce brisa pelas Tem bala, o bailado das garças E a vermelha é a voada dos vais A lua regendo as marés E aí Dementem correntezas no juízo As margens esponhadas sem mistérios Verdadeira paixão Mora ali, floresce a vida dos maguesais Renasce nas garras do povo Ribeirinho Quem disse a beira do cais Casos de pescadores Meu boi é tradição De alegria e amor Nas terras do menino sonhador Meu boi é tradição De alegria e amor Nas terras do menino sonhador Amor ao direito Rebota a justiça O reideiro fez a dona justa irradiar A toca não cega a alma do artista Mano, escuta É Gustavo degustar Amor ao direito Em pronta a justiça O reideiro fez a dona justa irradiar A toca não cega a alma do artista Mano, escuta É Gustavo degustar Um toque de humor E a sua língua jaz E pra mim não deixe Parágrafo Puxinha, juntar, pulsar, zap, zap Paróquias Todo paraense se cantou Contos Minha retrete, minha vida aliviou As flores bem finas eu já esqueci Numa gargalhada e numa rasa de açaí Égua É com um grito na cidade Égua Dentro de felicidade Vambora abençoar No ninho da coruja O epatinho vai salvar A matinha vem Oh, oh, oh Te agradecer Teu legado, teu valor O que que tem? Uma raça humanizada E o carnaval O filho de Odivelas Vai passar A matinha vem Oh, oh, oh Te agradecer Teu legado, teu valor O ar humanizada Virou carnaval Virou carnaval O filho de Odivelas Vai passar No ar Uma risada Virou carnaval É pra mim Não me assustar O filho de Odivelas Vai passar É Muita habilidade Meu povo Que laura Abul Ou 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 Ou